Olá pessoal, mais um vídeo de igreja mecânica aqui, eu vou trocar vela da Levina, carro da Nissan, tá aqui um jogo de vela que eu vou substituir, certo? E esse carro aqui, ele dá um pouco de trabalho, tá? Tá vendo? Certo? Substituir o jogo de vela, como eu falei, esse carro dá um pouco de trabalho para arrancar as velas, tá? E eu vou fazer o procedimento. Procedimento de desmontagem, vamos aí prestar atenção aí para a gente... Evitar desmontar alguns componentes, tá? Vamos aí... Tô soltando o TBI... Dessa forma aqui, eu vou deixar ele... Ele... Solto... Para evitar de desmontar chicote e alguns... Alguns caninhos desse aqui, que... A possibilidade de quebrar na hora de desmontar, né? Tá aqui... Tá aqui... Aí o TBI já solto, certo? Deixo ele de lado aqui, certo? Não precisei desmontar mangueirinha, essas coisas, tá? Que é a possibilidade de quebra, tá? Agora vamos desmontar... Agora vamos lá... Desmontar... O coletor agora... Solta a mangueira de respiro... Certo? E tá acoplado no coletor... E tá acoplado no coletor... Soltando a abraçadeira... Esse carro aqui é a primeira vez que eu troco... Eu troco vela, tá? Tem um parafuso aqui que é para soltar... Notamos aqui, ó... Que vai um parafuso... Aqui... Que segurou o coletor... Correto? Tá? Tem que soltar ele... Por isso que é necessário... Tirar o... O TBI, tá? Notamos também... Que há um parafuso aqui... Desse lado também... Tá? Que aí temos que soltar... Para fazer o procedimento, né? Certo? Vamos aqui... Com uma chave 10... Fazendo o procedimento... Pegar uma chave adequada... Uma catraquinha... Com um soquete de 10mm... Tá um pouco duro, hein? A catraquinha não suporta esse tipo de aperto... Para soltar, entendeu? Vamos mudar de chave aqui... Encontrei a chave correta para soltar... Aqui com suporte... O toque do parafuso... Mudamos para... A catraquinha menor... Soltamos... Este parafuso, né? Certo? Um procedimento... O outro... Vou soltar o segundo parafuso agora... Soltar o segundo parafuso agora... Este aqui é um parafuso de 13mm... Com uma... Uma chave fixa de 12mm, tá? Aqui... Agora vamos soltar... Esses parafuso... Esses parafuso que vai embaixo aqui... Também... Embaixo tem... Parafuso que a gente tem que soltar ele fora... Para sair fora o coletor... Vamos fazer o procedimento agora... Vamos remover aqui... O reservatório de água do radiador... Para poder dar espaço... Na condição de a gente... Trabalhar... É um simples... Você pode deixar de lado aqui... Tá? Não precisa nem tirar a água do reservatório... Deixa de lado... Aqui fica o procedimento... Um espaço... Para você poder trabalhar com a ferramenta... Aqui vou usar um soquete... Dez milímetros... Uma extensão... E uma catraca... Para poder... Remover o... Os parafusos do coletor... Vou ajustar mais um pouco aqui... Para ficar melhor... Agora vou usar um L10... Para soltar os parafusos... Que ficam no meio... Porque a chave com a catraca... Não entra... Tá? Esse coletor com pães... Cinco parafusos... Tá? Eu vou... Usar uma alavanca aqui... Tipo assim... Alavancar aqui... Para poder... Opa... Não deu certo... O importante... Não se machucar o mecânico... Importante... Não se machucar... Procurar sempre... Não se machucar... Pronto... Com o auxílio da L10... Eu vou... Tirando... O parafuso... Deixa eu usar outra ferramenta apropriada agora... Vou buscar outra ferramenta apropriada... Já que está solto... Vamos substituir com uma ferramenta mais apropriada... Mais fácil o manuseio... Um canhão 10... Opa... Caiu... Acontece... As melhores famílias, hein? Tá aqui os parafusos... Tá? Um caiu... Ao solo... Vamos aqui... O procedimento é arrancar... O terceiro... O quarto... E o quinto... O quinto parafuso... O coletor agora já... Já está solto... Tá vendo? Só tem uma... Uma presilha aqui... Que eu não tirei... Vamos tirar ela agora... Tirar a presilha... Sem... Tirar o original dela... A gente tira com cuidado... Para não vir a quebrar... Certo? Aqui está o coletor... Tem mais uma mangueira... Tem mais uma... Tem uma... Tem mais uma...